Música Neste bloco nós mostraremos a inauguração do novo anexo do Hospital Municipal de Novo Hamburgo em que estaremos colocando as instalações, estaremos entrevistando o pessoal, estaremos vendo qual é a opinião das pessoas quanto ao anexo novo que estaremos aproveitando no hospital. Estamos também vendo que existem algumas ideias, algumas situações relevantes dentro desta situação do novo anexo, tanto da parte administrativa quanto da parte dos funcionários. Gostaríamos de ressaltar a vocês, telespectadores, para verem essas duas partes, porque temos a parte importante que é a de cuidados dos doentes e a outra parte também tão importante que são dos funcionários que precisam estar bem para poder cuidar desses pacientes que necessitam de ajuda. Vamos à reportagem. Estamos aqui com a presidente da Fundação Municipal de Saúde de Novo Hamburgo, Simone Zucolotto, e vamos ver com ela como é que a Fundação está em relação à inauguração das novas instalações do Hospital Municipal Anexo, que tanto custou para ser inaugurado, Simone, desculpe. Bom, a expectativa é grande. Hoje isso se torna uma realidade, é um sonho de muitos, principalmente a nova emergência, que vem sendo planejada, viabilizada, e hoje conseguimos observar este sonho se concretizando. É um novo padrão, uma nova estrutura que garante um acesso qualificado à população, com ambientes mais humanizados, mais dignos para a acomodação dos nossos usuários. Esperamos que as pessoas não adoeçam e não precisem utilizar, mas caso precisar, estaremos aqui com uma estrutura mais moderna, adequadas normas, com uma equipe apta e capaz de receber, acolher e atender da melhor maneira possível. Porque a estrutura hoje é outra, é outro padrão. Padrão muito qualificado. A nossa estrutura de emergência, com toda a climatização, os ambientes, de acordo com as normas da vigilância, dará melhores condições de trabalho aos nossos profissionais. Estamos contemplando em todas as novas áreas, área de descanso, espaço para os profissionais, também poder fazer o seu repouso e estar com mais disposição para o trabalho. Simone, eu falasse na equipe. A equipe do Hospital Municipal, a gente sabe que está com dificuldades, né? Como é que está preparada a nova equipe para esse prédio de primeiro mundo? Olha, a equipe hoje, a gente estará transferindo a atual estrutura que estava funcionando na área antiga para a área nova. Estamos com expectativas de novas habilitações junto ao Estado. E na medida que isso ocorrer, nos irá viabilizar, ampliar a equipe, ampliar os recursos de custeio da estrutura aqui do hospital. O que antes nós não tínhamos perspectiva, porque a atual estrutura era insuficiente para melhorar as habilitações do nosso hospital. Então, aos poucos, nós vamos ir transferindo os pacientes que hoje estão internados na unidade D, que é uma unidade de internação com uma área física bastante precária. Na medida que a gente vai transferindo esses pacientes para a nova estrutura, possibilita entrar em reforma naquela nova área. Então, muitos dos profissionais que hoje atuam na área antiga estarão sendo transferidos para a área nova. Na medida que nós avançarmos as habilitações, estaremos ampliando as equipes para estar atuando junto a essa nova estrutura. Esse tempo de transferência, de funcionamento, como é que tem previsão de quanto tempo isso pode acontecer? Olha, planejamos, acreditamos que ainda esta semana a gente consiga fazer a transferência dos pacientes da emergência. São pacientes mais graves, mais complexos, requerem um cuidado bastante intenso para fazer a transferência. Então, nesta primeira semana, transferimos os pacientes da emergência e, na sequência, os demais pacientes das unidades de internação. Acreditamos que, em volta de 10 dias, a gente consiga realizar todas as transferências, inclusive das áreas de apoio e administrativas. Muito obrigado, Simone. Estamos aqui em frente ao Hospital Municipal, na inauguração do novo anexo do hospital. E aqui em frente está um protesto, uma manifestação dos funcionários. E nós gostaríamos de ver a versão deles sobre essa manifestação. Anderson, tu como funcionário, tu como líder, o líder não, todos são líderes aqui, né? Todos participantes desse manifesto. O que vocês gostariam de falar mais sobre isso? Bom, a gente vem já há um longo tempo tentando negociar melhores condições de trabalho com a direção da Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo e não estamos sendo atendidos. Ofereceram para nós 6,5% de reajuste salarial, somente a reposição da inflação. Nada mais do que isso. Nós estamos numa jornada de trabalho grande, sobrecarga de trabalho. Muitas vezes tem colegas nossos que chegam a cuidar de 14 pacientes por técnico de enfermagem, sendo isso que fere as resoluções do Corém e do Cofém. E nada disso está sendo feito para melhor condições de trabalho. Não temos plano de saúde, não temos plano de carreira. Muitas vezes, colegas nossos que vêm a ter enfermidades ficam em uma maca no corredor do Hospital Geral. Isso é um descaso com nós, funcionários da saúde de Novo Hamburgo. Também vamos conversar aqui com o Lula, outro participante dessa manifestação. Qual é a tua opinião, Lula, sobre essa manifestação? O que vocês estão pretendendo? Tudo o que ele falou está dentro do que nós estamos querendo. A nossa manifestação é simplesmente uma manifestação para mostrar que estamos indignados com o que está acontecendo. É uma manifestação pacífica. Não vamos fazer barulho em respeito aos pacientes, aos nossos colegas. E estamos aqui apenas para mostrar que estamos realmente indignados com o que está acontecendo. Não admitimos que um hospital como o Hospital de Novo Hamburgo, que atende toda uma região, seja sofrendo com esse descaso. Nós temos um salário realmente baixíssimo em relação aos hospitais da região. Atendemos Campo Bom, atendemos Sapiranga. Toda região recorre aqui para o hospital. Então, está mais do que na hora de a gente se manifestar. E estamos fazendo isso de uma maneira tranquila, calma, sem confusão. A diretoria sabe o que nós estamos fazendo. Então, as condições de salariais e de estrutura e de carga de trabalhistas e também as condições trabalhistas estão deficitárias. Há bastante tempo. Gostaríamos de ver também com uma outra participante, qual é o nome? Sibeli. Sibeli, o que você gostaria de também falar sobre isso? Bom, eu gostaria de falar que a gente está mais ou menos há dois anos e meio de fundação. E esse tempo já está cansando o pessoal. O pessoal está fazendo hora extra para conseguir algum salário, para poder pagar suas contas. Porque o salário está totalmente abaixo dos outros hospitais, com diferença em média de 300 a 400 reais. E dois anos e meio de enrolação e falam, prometem mil e uma coisas, mas nada acontece. Então, o pessoal já está cansando e isso, infelizmente, todo o pessoal do concurso foi chamado, já pediram demissão. Então, é uma questão, assim, bem difícil. A gente está totalmente sobrecarregado. Olha, o que tem mantido o hospital é uma quantidade boa de funcionários que gostam do que fazem. Porque a maioria está indo embora. Essa é a verdade. Muita gente está indo embora do hospital. A primeira oportunidade que as pessoas têm, eles vão embora. Estão ficando as pessoas que gostam realmente, que estão vestindo a camisa. Esse é o grande fato, essa é a grande verdade. O hospital está de pé, porque tem gente que gosta do que faz. Ama esse tipo de coisa, ama a carreira da saúde. Se não, já teria debandado a maioria. Então, estão trabalhando com raça, com força e com determinação, porque gostam do que fazem e esperam condições melhores. Exatamente. Daniel, gostaria de falar também sobre a tua participação aí. Eu acho que é importante ressaltar também a questão, assim, que foi nos levantado, que nós tínhamos cunho político. Acho que é importante dizer, assim, que a gente não tem interesse político, nós não estamos aqui contra o Tarciso. E se encontra uma administração que, infelizmente, não fez ainda aquilo que disse para nós que faria ano passado. Então, agora eles nos trouxeram uma situação de que, infelizmente, o prefeito gostaria de nos dar aumento, mas não pode nos dar. Porque está em ano eleitoral e isso acarretaria em uma questão legal para ele por uma lei que existe. Só que nossa reivindicação, ela já existe há mais tempo. Nós tivemos uma reunião ano passado, onde nos foi prometido algumas coisas e, infelizmente, a gente não teve retorno nenhum. Então, por isso que a gente resolveu fazer o manifesto, de forma pacífica, como os colegas já colocaram, evitando todo e qualquer tipo de coisas que podem vir a complicar a gente. Nós sofremos, de certa forma, algumas represárias, dizendo que aconteceriam algumas coisas com aqueles que participassem do movimento. Por isso que o nosso movimento não teve a proporção que nós gostaríamos que tivesse. Mas, de qualquer forma, a gente está aqui e a gente vai manifestar porque é um direito nosso. Estamos aqui com o vereador Antônio Lucas, presidente do PDT, na inauguração do anexo do novo hospital municipal. Vereador, como é que o senhor está achando da inauguração, do prédio e, principalmente, do funcionamento, do futuro funcionamento do hospital? Sem dúvida, eu acho que isso aí é um sonho dos moradores de Novo Hamburgo, um sonho dos vereadores, um sonho, enfim, de toda a comunidade que vai sair ganhando. Até a gente sabe que a inauguração do nosso hospital, que ele atende também até pessoas vindo das cidades vizinhas, com certeza vai ajudar muito a melhoria no tratamento da saúde. A gente trabalhou desde o início, todos os vereadores, a gente procurando uma alternativa, quando a obra estava trancada, para que a justiça se conscientizasse que era bom para a comunidade, com o prefeito. Enfim, teve esse acordo, a obra continuou e, certamente, quem vai sair ganhando vai ser todos nós, principalmente as pessoas que moram em Novo Hamburgo. Quanto ao atendimento, a gente sabe que os equipamentos são todos eles de primeira. É uma coisa de primeiro mundo e, certamente, um atendimento mais digno, um atendimento mais, vamos dizer, em umas condições melhores que era o nosso hospital, que também vai ser fechado agora para fazer as melhorias na unidade D, que é tão necessária. A grande dificuldade atualmente é o setor de pessoal. O que o senhor pensa, o que o senhor sabe sobre a situação atual? Olha, o que a gente espera? A gente espera que tenha número de funcionários, tanto na área da enfermagem, técnico de enfermagem, principalmente médicos. A gente consiga esses especialistas no número adequado para a gente conseguir fazer o atendimento ideal, fazer as pequenas cirurgias, fazer o atendimento àquele imediato que hoje... A gente pode dizer que há maior tranquilidade, embora tenha um hospital particular na nossa cidade, mas o atendimento mais qualificado, que atende as emergências que ocorrem na cidade, é o nosso hospital municipal. E eu acredito que tudo isso venha a somar e a expectativa, a minha esperança é que tenha um número de funcionários suficiente para atender bem, porque certamente eu acho que a comunidade de Novo Hamburgo merece um atendimento de primeira qualidade. Falando um pouquinho na política atual, vereador, como é que estão as coligações para essa eleição em outubro? Olha, eu sou presidente do PDT, a gente está acertado com o PT, o PDT vai coligado com o PT novamente, a gente tem um projeto de futuro na nossa cidade, o passo inicial já começa daqui a dois anos, nós nem chegamos na eleição a prefeito, mas a gente está pensando na eleição para deputado, do PDT ter no mínimo dois candidatos, um é deputado estadual, o outro é federal. E eu acredito que faltam alguns detalhezinhos, mas assim, no geral, a coligação PT e PDT já se encontra fechada. Vai de vice, Lucas? Não, a preferência é da Lorena, Lorena é o número um, eu sou o vice da Lorena. Caso acontecer alguma coisa pelo caminho, o candidato natural é o Lucas, mas a princípio o candidato a vice-prefeita é a Lorena Maia. Faremos um novo intervalo nessa reportagem e estaremos trazendo a vocês novas informações sobre a inauguração do anexo e a opinião das pessoas, tanto dos usuários, quanto as autoridades que estão presentes nesse evento. E também a possibilidade que eu tive de poder entrevistar pessoas importantes, como foi o jornalista Aurélio Decker. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri